E aí galera do YouTube, vamos fazer aqui um pós-jogo da vitória do Mengão sobre o Aldax do Rio de Janeiro, Flamengo 2, Aldax 1 Vamos fazer um pós-jogo aqui, lembrando que a reação da Henrique vai ser postada amanhã, beleza? Eu vou passar aqui a palavra para meus colegas aqui, seu barriga, Jonathan, Pé de Arruda, o vídeo está aparecendo ali, está um pouquinho Passar aqui o pós-jogo aí, começando o que aí, com tu, Jonathan, posso falar? Galera, deixa eu passar até a cabeça aqui, puta que pariu, eu estou igual o São Paulino, ganhou, mas, está ligado, ainda falta muito para melhorar Meu irmão, o primeiro tempo, os passos foram tão passos errados, até Rascaeta dando passos errados, Gabriel, Jabáquata, tudinho Meu irmão, um sufoco, os caras ainda jogaram o time aqui, eu esqueci até o nome dele, como é o nome dele? Aldax, Aldax Os passos jogaram o Rinaldo, os caras, meu irmão Os caras estavam em cima, e, meu irmão, como é que Léo Pereira, mano, não consegue dominar uma bola, parceiro Ele deu uma assistência para o cara, está ligado? Dá uma assistência para o outro Pelo amor de Deus, boy, a zaga, Isley Léo Pereira, meu amigo, dá medo, está ligado? Até esse bozinho, como é o nome dele? Cleito Zagueiro? Até o Cleito, que o treinador botou, parceiro, boy, botou para descer, jogou mais do que esse Léo Pereira e Isla, viu? Que, pelo amor de Deus, mas, meu irmão, precisa melhorar muito, cara, melhorou muito mesmo Porque, próximo domingo, é uma final aí, super, super Copa contra o Atlético Mineiro Sei que o Atlético também perdeu para um timinho de 1x0 aí, mas, tem que melhorar, parceiro Tem que melhorar, o Flamengo tem que melhorar mais Fala para o meu irmão aqui, que ir lá falar também Bem, galera, o jogo foi complicado de assistir, né? Foi uma merda Tirando gol de Gabriol, falando que é a coisa mais bonita do jogo Um golaço, uma jogada de Lázaro ali Minha família tem que melhorar muito, tem que dar tempo para o treinador, mas, tem que organizar Botar logo os caras que jogam bem mesmo Botar logo o David Luiz nessa zaga aí, né? Porque esse Léo Pereira, amigo, ele perde e corre Toda bola que vai é... é um Deus nos acuda, pelo amor de Deus Chega da hora Mas é isso, dá um tempo para o treinador treinar aí, né? Mas, começar a cobrar daqui uns três jogos, se o resultado estiver vindo bom Porque, realmente, jogando com um time desse aí, o Odax, tem uma folha salarial bem menor que o do Flamengo Tem que golear, né? Ganhar no sufoco é forte O Flamengo fez cera contra o Otax Odax Não é táx, não Táx, não É Odax Odax Tá falando táx? Vergonha Valeu, pessoal Vou passar aqui a voz, seu barriga Pessoal, vai falar aí o sobrinho de ratinho Ó, eu vou dizer a voz pra vocês Nós hoje, nós joguemos só do meio de campo pra frente Que zaga mesmo eu não vi Mas não tinha zaga Mas não tinha zaga Onde é que a gente tinha zaga aí? Porque bota aí, já alavanca do caralho Bota aquele galego, aquele... aquele... É o Leão Pereira É outra reieira Porque como é que o cara vai matar uma bola dentro de uma área O cara sozinho, meu irmão Parece até um tijolo Bota a canela e vai lá pro pé do adversário, mano Isso é zagueiro de ninguém, meu irmão Pode ter escada... Tá escada até esse time Vai empatar o grande evento, velho Ó, eu vou dizer uma coisa pra vocês, viu Ou esse treinador melhor nesse time aí, bó Ou se não Esse timinha aí Não chega em candinho não, viu Porque, ó E o primeiro tempo Foi só erro de bola, meu irmão É um espaço muito fácil do cara trocar, meu irmão E os cara erra daqui pra aí, velho Não existe um negócio desse, não, bó Eu não aguento mais não, meu irmão Assistir essa porra, não Eu tô vendo ela desistir e não sentir essa merda, meu irmão Porque toda a vida é só pra ter raiva, meu irmão Ué, que os camaradas daqui pra aí Perdo, perdo Perdo hoje, meu patrão Perdo hoje, meu irmão Cagou no ninho, viu Não fez porra nenhuma, velho Que dá, velho É isso, meu irmão Vai ser achar certo, Aleveira Os cafés e cera pra ganhar do Audax O camarada fazer cera, Hugo Hugo, não, não O cara fazendo cera Todo mundo tá Tá na cara O cara fazendo cera pra ganhar do Audax Meu amigo Pelo amor de Deus Eu botei 3x1 Saiu 2 aperreado, meu irmão 2x1 aperreado E se demorar mais Tence que a gente perder o jogo Isso aqui é uma reira do cacete, meu É, tem que melhorar, bó Não existe, não, bó Nunca mais eu vi o Flamengo jogar aquele jogo Aquele jogo bonito, velho Nunca mais É capaz de não ver mais, não Contra São Paulo, hein, né É capaz de não ver mais, não Porque, meu irmão A folha do Flamengo tá todo dia, velho E esses caras não tão vagando por quê, meu Andres, Andres Pelo amor de Deus, ô O Lerão, perdeu o gol de cabeça Ah, não, perdeu logo 2 de... 2 gols de cabeça, meu Isso é uma... Não, meu irmão Tem que melhorar, velho Se não melhorar essa azaguinha aí Presta não, bó Uma azaga dessa aí Se pegar um centravonto invocado É porque esse time não presta Mas se pegar uma azaga invocada Ou um centravonto invocado Num time aí Meu irmão Bota tudo aí no bolso, bó Esse Isa, meu irmão Não chega na lateral Na linha de fundo Pra fazer um cruzamento, bó Tonta bola que esse cara pega É voltando É voltando pro zagueiro Voltando pro goleiro É que nem caranguejo, sabe Só anda de ré, bó Mó leveiro, ele falou que você Fica criticando ele Puta que pariu, meu irmão Fica ofendido Levou um dribo aqui na lateral Aqui, ó Aqui havia as pernas Eu digo, meu irmão O feiura do caceto O cara desse é dessa idade Você não aprendeu até agora Como é que ele vai aprender mais? Mas disse que ele tá ofendido Ele pode se ofender Pode dar um caralho de aço Ele pode ofender Pode dar um caralho de aço Agora ou ele é sargento Pra jogar bola Ou se não é tipo da coisa Eu vou botar pra roubar Toda a vida dele Que ele não presta Mas não tem uma partida Não tem uma partida Que esse cara agrade, meu irmão Jogue direitinho, meu irmão Não tem uma partida Outra partida Esse cava Esse cava Tem que cagar no ninho, meu irmão A gente ganhou, macho A gente ganhou do que? De quem? Dois a um? Dois a um? Fazer Dois a um? Fazer Esse time fazia do cera A gente ganhou fazendo cera Que o que tava fazendo cera Que saiu Nada de dinheiro tem Nada Aí é cera Olha pra puta que pariu, meu irmão Oxe É, pessoal Aqui é um pós-jogo Está encerrando Lembrando que a reação da gente Vai ser postada amanhã Lembrando que aqui é um canal de zoeira De brincadeira De humor Vamos alembrar Nada que assalha que a gente fala aqui Pra que a gente fala Não tô mais descontraído E outra que eu vou lhe dizer Que eu esqueci Tô vendo agora Que tá passando o lance Foi O jogo mesmo foi um a um Foi um a um É Porque a gente Teve dois a um Mas foi o gol Não foi da gente não É, foi contra É dois a um Não é dois a um não É um a um Foi contra o outro Pra mim não joga É Não joga não Foi um a um Ei, pessoal Se inscreve no canal aí Deixa o like Ativa o sininho aí E compartilha Compartilha esse vídeo aí Valeu, rapaz Valeu